Ministro de Defesa declara atuindo plano político, governo de Rússia e Ministério de Defesa que atacam bem-heira orçamentos do Estado de Nangriungroa, Rússia e Ida. Lhe o Parlamento Nacional não retam promulgação se o Presidente da República. Ministério de Defesa se aumenta o recurso humano e a instituição de segurança. Também se há o recrutamento no Beholalais, 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 também se há o recrutamento no Beholalais e a instituição FFDT. Se dá o recrutamento. Governante, atuindo o assunto, foi em forma plano no programa Ministro de Defesa, Nenba, Presidente da República, terça-semana, e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato, para o PT e Dili. Primeiro, há recursos humanos, então há o recrutamento no Beholalais e a instituição do Beholalais. O recrutamento é o ritmo que está lá, então há quase nada, mas o FFDT é o recrutamento. E a legislação é a legislação, tanto legislação como documentos estruturantes, e até no Conselho Estratégico Militar. Na hora, na presidência, eu nasci, e ralou a reunião do Conselho Superior de Defesa e Segurança, para depois, se o presidente forne a minha opinião, a minha anua, a corrigir, a autoridade, para depois, a aprovação, a retumba e a FFDT, lá, a implementação. Além de mim, Filomino Paixão acrescenta, se lor e proposta a autoridade marítima para a presidente da República, a atua estuda de dia, para depois, a atua promulga, rodear o conceito estratégico militar para a Força Roto, o seu aspecto Roto, tanto e ela leia, ainda não está assim. A autoridade marítima, a autoridade marítima, a aprovação, e a Conselho de Ministros, a Sia Sia, mas a Sia, o seu presidente, a atua estuda, se lor e a atua, para depois, a atua promulga. Tanto, e a atua, o conceito estratégico, quer dizer, se lor e a força, em todos os aspectos, tanto e a lei, 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 a lei. Filomino Paixão esclarece documento para recrutamento membro fom FFDTL, neberra-tama e fulanzaneiro tinangnei-los-ona, agora se processa-rela, no hirac neberra-tama continua-tama, a turunia-bele-tama e a fase seleção ter mais. Lolita Cabral, Tito Liviu, GMN E aí E aí E aí E aí E aí E aí